Foi prorrogado o prazo para enviar projetos que incentivam ações de desenvolvimento sustentável em municípios e regiões turísticas de 12 parques nacionais. Ao todo vão ser destinados até 3 milhões de reais. As propostas devem ser enviadas até o dia 3 de outubro para o e-mail que aparece aí na tela. O resultado será divulgado em 20 de outubro.